Hello people, meu povo e minha bova Estou com ventilador aqui embaixo, cara, porque as caldeiras do inferno estão demais Vão logo curtindo o vídeo, dando muito like pra nós, pra eu me lascar e arrebentar Deixa eu ver aqui, vou responder comentário Compartilha com teus friends, teus haters, teus amigos e teus inimigos Quem está aqui é Simone Alves, ela diz Oi, hi Meu cabelo está com corte químico, uso guanidina Quem usa guanidina não é uma opção Cedo ou tarde terá corte químico, é uma condição Você está condicionado a ter no mínimo corte químico No mínimo corte químico, e com ele o tricorrex, cachorrorex, borrachamento, porosidade, etc Voltando, momento de carrego Nunca tive problema, mas depois que fiz uma selagem, acabou meu cabelo Está quebrando, já cortei chanel Já não tem mais o que cortar Tem três meses que usei química, minha raiz está alta É o seguinte, para com a química É melhor que você fique com a raiz alta, um coqueiro, do que você ficar sem ela Pense nisso, ficar carequinha igual o limão não é interessante Eu não gosto, mas eu gosto de se jogar O que você tem que fazer? Lembrando que A selagem que você fez Existem vários tipos de selagem Exemplo, tudo que sela alisa Mas nem tudo que sela alisa Exemplo, o que você fez não foi uma selagem por via de tratamento Foi uma selagem térmica Uma selagem química Porque se o foi E se você tiver feito uma selagem por via de tratamento Com certeza O problema que deu foi mediante a guanidina Porque, não se engane O seu cabelo não só deu problema por causa da guanidina Porque você fez a selagem O seu cabelo já ia dar problema Agora que antecipou a selagem Ou seja O problema que seu cabelo iria dar Poderia ser daqui a dois, três, quatro, cinco meses Não sei Mas a selagem antecipou Se tivesse sido uma selagem química Certo? O que você tem que fazer é Não fazer nenhuma química A primeira coisa que você tem que fazer É tirar essa selagem do seu cabelo Como é que você vai fazer Para conseguir tirar essa selagem do seu cabelo? Porque tirando Você estará tirando os metais pesados Neutralizando Esse efeito nocivo da química Existe um vídeo aqui no nosso canal Que é como retirar a escova progressiva Definitivamente do cabelo Colocarei esse link agora aqui Para você Como encontrar esse vídeo? Assim que você entra no nosso canal Tem o banner Embaixo do banner Tem várias listas de vídeo Então esse vídeo Fica na primeira coluna Que você vê As colunas de vídeo Esse vídeo fica na primeira coluna É o terceiro vídeo Certo? Ele é como retirar a escova progressiva Definitivamente Mesmo para aquelas pessoas Que não tem escova progressiva Só querem tirar os metais pesados Tirar aquela aparência de arma do cabelo Digamos Você fez um Eu vou dar logo a dica para a mulher Que depois eu venho Dando dica para os demais Ok? Vamos lá Você irá fazer todo o procedimento Que está lá Como retirar a escova progressiva A química Definitivamente do cabelo Depois que você fizer Aqueles procedimentos Você vai na nossa playlist Tratamento capilar E seguirá aquelas dicas lá Agora aqui de imediato Te darei um amparo Você fará aquele tratamento Todo o procedimento De como retirar a escova progressiva E não vai fazer secador Não vai fazer prancha Porque se você fizer Você não ficará só com três dedos De cabelo na cabeça Você ficará com nada Ou com um Sim, tamanhozinho Um grão de arroz Na cabeça O tamanho do cabelo Porque você tem que cessar a trinca E para cessar a trinca do cabelo Você tem que neutralizar o cabelo É claro que Se você fizer aquela nossa técnica E o primeiro tratamento Depois daquela técnica Porque depois da técnica Tem um tratamento O primeiro tratamento Anterior aos demais Que eu indico Naquela técnica Você usar um Um controlador de pH Que eu esqueci o nome agora Cara do negócio Um acidificante Vinagre Diz É interessante Lá eu indico Vinagre sim Porque muitas pessoas Não tem acesso Ou não podem comprar Um acidificante Mas se você usar um acidificante Além de tudo que eu falo lá Make better Melhor pra você Por quê? Porque aí você estará Neutralizando aquele efeito ruim Da trinca Em seguida Quebra do cabelo Do enborrachamento Porosidade Etc E quando você faz O acidificante Você também ajuda Os produtos A entrar com facilidade No teu miolo Ok? Voltando Indicaria o da Joico Claro Primeiro lugar o da Joico Segundo lugar o da Leclecle Só vou indicar esses dois Tá? É claro Que se você comprar Um acidificante De outras marcas Como L'Oreal Ou Ascoff Certamente Ok? Mas Joico Primeiro lugar De oito Acidificante da Joico Segundo lugar Leclecle É acessível Ok? Aí depois você Continua os passos Lá da técnica E você vai fazer o quê? Depois que você É claro que você não vai Fazer nenhuma química Mesmo com a raiz alta Faz coque Não interessa, cara É melhor você ficar Com a sua raiz alta Suas bostinhas de ponto Que você não ficar Com nada na cabeça Porque se você Fizer química Pode ter certeza Que o que irá acontecer É a parte Que já tá deficiente Vai cair todinha Ou 90% dela E você ficará No máximo Só com a raiz Que é virgem Ok? Porque o cabelo Não irá resistir Ele não vai aguentar É por isso Que eu sempre falo aqui Que quem usa guanidina Já tem uma bomba Atômica Preste a explodir Na cabeça Não é interessante Você fazer Associações Associações De químicas Principalmente Porque não existe Uma compatibilidade De química O que existe É uma certa tolerância Entre algumas químicas E a guanidina Não é uma delas Ok? Então se você Já tem uma química Devastadora Como guanidina Na cabeça e vem E faz uma selagem Porque Essa selagem Que você fez Com certeza Ou é um Botox Ou a escova progressiva Que Botox progressiva É basicamente A mesma coisa A única diferença É que o Botox Ele tem um efeito De lesura menor Que a progressiva Right? Seja progressiva Ou seja As progressivas Ou seja As escovas permanentes Ou as escovas progressivas Tudo é Um tipo de selagem Que não Não é pra ser usado Com guanidina No máximo Contigo e alcolate de amônia No máximo E isso Com várias instruções Profissionais Tem que seguir a risca Do contrário É isso Passar e corte químico Sempre fala aqui Tá com guanidina? Quer mudar a guanidina? Você vai começar a mudar Só do Encontro da química Pra cima Ou seja O nascente A química tá Digamos Daqui pra baixo Você já tem o cabelo Processado Com guanidina Daqui pra cima Cabelo virgem Passará a química nova Que você quer mudar Só no que Está nascido Só no que nasceu Daqui pra baixo Nem pensar E pode vir também Acontecer o que? Dá tudo certo Mas pode dar tudo errado No encontro delas Pode haver trinca Em seguida quebra Porque pode acontecer É uma química E sempre há risco Se você não quer ter Nenhum tipo de risco Com química Vá a um profissional Porque mesmo que Naquele momento Esteja dando ali Uma trinca Em seguida quebra Excessiva na hora Um emborrachamento Ou um emborrachamento Total pra baixo Que é quando o cabelo Se estica A ponto de quebrar Ou um emborrachamento De encolhimento Ele saberá Como retroceder Porque ele é um profissional Certo? No seu caso Você não irá saber Retroceder aquilo ali Mesmo que o cabelo Começa a incendiar Um profissional sabe Neutralizar aquele negócio Pra não haver trinca Em seguida quebra E você ficar careca Bom limão Às vezes O barato não sai caro Sai uma fortuna Porque aí Você cortou o cabelo Ficou com 3D O que já foi Não tem como recuperar Mas tem como você recuperar O que ainda existe Como? Parando e pensando Eu quero ficar careca Como limão? Não Eu não quero ficar careca Como limão Então o que eu irei fazer É seguir as dicas da Gise Fazendo o que? Não fazendo química E tratando o que ainda resta Pra baixar a sua raiz Sabe o que você vai fazer? Você vai encher A sua cabeça de creme Enche a cabeça de creme Na tutrate da scarf De preferência Tampa azulzinha Enche o cabelinho De creme Molhadinho Que ele vai ficar Bem baixinho Pronto É melhor você ficar Com o seu cabelo Bem baixinho Do que Ficar com ele Bem lisinho Assim A sua careca Bem lisinha Que é isso Que irá acontecer Minha amiga Química Não é isso Química É paciência Se você não tem paciência Pra química Você fica careca Como limão Aí depois vai gastar Rio de dinheiro Tentando recuperar O que já não existe Porque o cabelo Fica do tamanho De um grão de arroz Então tenhamos Consciência Minha gente Quer usar guanidina Na desgraça Da vida É só ela Quer usar outra coisa Com guanidina Não aconselho Não aconselho Mas se quer Se quer trocar de química Tá com guanidina Não quer trocar de química Deixa crescer o bastante A ponto de Se acontecer algo Você está disposta A ficar só com cabelo novo Porque pode vir Acontecer isso Vocês tem que entender Uma coisa Química É pra ser manuseada Por profissionais Se você manuseia química Em casa Ou com pessoas Que se dizem But Mas não são profissionais Tem só o diplomazinho Pregado na parede Mas não tem profissão Profissionalismo Só na teoria Na prática Ele não sabe fazer Nothing Nerof Não sabe fazer Nada Entendeu? Na prática Ele não sabe fazer nada Ele não sabe dar um peito Na esquina Na prática Referente a profissionalismo Então vocês só irão Ficar careca como limão Não adianta Tem que ter paciência Pra fazer química E procuram Ai, mas o profissional É caro O teu cabelo Vale esse preço? Pra ficar na tua cabeça? Vale Então faz com ele Se não vale Se joga Faz só E ó O resultado Triste Eu sei que é triste Nenhuma mulher Ou a maioria Não quer ficar careca Como limão Mas na maioria das vezes Fazem o que não deve Porque eu já disse Várias vezes Guanidina Não presta Eu não aconselho Guanidina pra ninguém E pra ser Ah, mas antes Meu cabelo não dava problema Guanidina Não é uma opção É uma condição Cabelo com Guanidina Dará problema Hoje a manhã Depois Antes de chegar O Amargedon E o Apocalipse Com certeza Mas dará problema Agora se você Associa contra a química É uma bomba letal Ok? Eu espero ter ajudado Beijo Não esqueçam Compartilhe Deem like Pra nós Fala pros teus Friends Teus haters Teus amigos Inimigos Envia paz Formiga Pros alienígena Pra todo mundo Deixa aí abaixo Teu comentário Que eu venho respondendo Em vídeo Antes de chegar a Amargedon Colocarei um link De imediato E depois farei um vídeo Resposta Todos os dias Temos vídeo Resposta Pra quem quer Resposta de imediato Nossas consultas Particulares Entra no e-mail De alguma coisa Que está aí no link De informação Beijo Obrigada Like pra mim